Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de técnicas de Copywriting, que significa a comunicação persuasiva, uma técnica muito presente em estratégias de marketing. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal, já somos 703 inscritos, estou muito animado com esse crescimento aqui. Eu comecei esse canal, tinha pouquíssimos, e hoje eu vejo que com quase 120 vídeos, muitas pessoas têm acompanhado e têm gostado bastante. Bom, assista os outros vídeos aqui no canal, tá bom? A gente tem bastante, como probabilidade estatística, álgebra linear, essa playlist aqui que eu estou gravando, que eu estou dando conteúdos na área de dados, temos Excel, primeiras noções do Qlik Sense, Orange Canvas e vários outros conteúdos. E também me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Já somos também mais de 12 mil seguidores aqui, e aqui eu interajo mais com o pessoal, eu posso te responder também mais rápido, e se você quiser me mandar um e-mail, tá bom? Você pode vir aqui no meu sobre e me mandar um e-mail aqui, que eu vou te responder assim que eu venho, ok? Bom, vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Vou introduzir uma usicinha às técnicas de copywriting, a gente vai falar do conceito, de aplicações, eu vou te passar uma receitinha de bolo aqui, e no final a gente tem uma colinha para esse conteúdo. Bom, o copywriting, ele consiste em descrever de forma estratégica e persuasiva, com o objetivo de cativar a atenção do público-alvo, despertar seu interesse, e levá-lo a realizar uma ação desejada, como fazer uma compra para encher um formulário para assinar uma newsletter. Então, basicamente, você trabalha em cima de algum conteúdo, algum criativo, algum anúncio, alguma arte, e em cima disso, você vai trazer um contexto, através de uma mensagem mais persuasiva, que vai levar o usuário, o lead, o público-alvo, ao interesse que você quer. Ou seja, levar esse usuário para fazer uma ação desejada, como uma compra no site, preencher um formulário, assinar uma newsletter, para ele conseguir consumir o seu conteúdo diariamente, por exemplo. Então, o copywriting desempenha um papel fundamental na geração de leads, conversões e vendas do marketing digital. Através da utilização inteligente dessas técnicas, é possível aumentar a efetividade das campanhas, conquistar a confiança do público e impulsionar os resultados. Essa estratégia é basicamente falar com as pessoas que você quer engajar, que você quer prospectar, que você quer vender. Então, desempenhar bem esse papel, além, claro, de outros, combinado com outros, com um bom criativo, com uma boa segmentação de público, você pode avancar ainda mais o seu desempenho naquilo que você está propondo. Seja alcançar números maiores na sua marca, seja aumentar a sua quantidade de vendas de algum produto, enfim, combinado com outros resultados, essa técnica pode te levar a um resultado superior do que você já tem. Então, investir nesse aprimoramento das habilidades de copywriting é essencial para qualquer profissional de marketing digital que deseja te destacar no mercado e obter sucesso em suas estratégias. Eu já vi vagas de emprego que são destinadas apenas para pessoas simplesmente escreverem copies. O analista de copywriting, por exemplo. Ele, o redator também, por exemplo, que também é muito presente em agências, esse cara tem que ser muito bom em copywriting, sim, nos dias de hoje. Ele tem que ter uma escrita persuasiva nos anúncios, ele tem que estudar esse universo de uma escrita boa, né? Bom, as aplicações. Claro que ela é uma técnica de escrita persuasiva e pode ser aplicada em diversos tipos de texto, online ou offline, e o objetivo de levar o leitor a tomar uma ação, ponto. É isso, esse é o conceito seco. Então, algumas dessas principais aplicações são o marketing tal, como eu falei, o anúncio, o e-mail, landing page, né? Então, você pode fazer uma landing page bem persuasiva. Existem inúmeros exemplos aí na internet. Eu posso trazer outros aqui também. Artigos de blog, então, o artigo ali bem escrito, bem formatado, com bastante palavras-chave ali para ser bem ranqueado. Então, tudo isso pode ser levado em consideração dentro do marketing digital. Vendas, né? Então, você pode fazer uma boa persuasão ali dentro de cartazes, folhetos, catálogos e etc. Relações públicas, né? Então, comunicados de imprensa, artigos de opinião. Então, existe muito isso na imprensa hoje em dia. Um título bem atrativo para que o leitor seja cativado a parar a navegação dele e ler aquele conteúdo ali, muitas vezes. Na educação, então, livros, artigos e vídeos que eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? Eu sempre falo um pouquinho no começo ali, ah, tudo bem, pessoal? Se inscreva no canal. Tudo isso é um copywriting que eu estou te pedindo para você fazer uma ação, que é o quê? Se inscrever no meu canal, dar um like, comentar algum tema que você achou interessante. Então, tudo isso pode ser técnicas que podem levar o usuário ali a fazer determinada ação, ok? E ele é uma ferramenta, claro, poderosa que pode ser usada para alcançar diversos objetivos, né? Vai depender muito do que você está querendo alcançar ou ter resultado. Bom, aqui vai uma receita de bolo, então, esse post aqui, ele é bem grande. Então, vamos lá. O primeiro, conhecer o público-alvo. Então, você tem que conhecer as necessidades, desejos, preocupações e características demográficas para adaptar a sua abordagem de forma eficaz, né? Então, por exemplo, você pode usar uma copy bem segmentada para uma determinada região, mas que não vai ser boa para outra região, né? Você vai ter que segmentar aquele público ali dentro do seu anúncio e falar com aquele determinado tipo de público. Bom, você pode criar um título cativante, isso que é muito usado nos dias de hoje, né? Então, ele deve ser impactante, tem que despertar a curiosidade, transmitir uma proposta de valor. Muitas vezes, você pode utilizar técnicas como gatilhos mentais, números, palavras-chave para atrair a atenção. Você vai ter que utilizar, pode utilizar, né? Utilizar chamadas para ação, como o chamado CTA. Tem algum convite para que o leitor realize uma ação, ou seja, inscreva-se no meu canal, deixe o like, deixe o seu comentário, ou seja, opa, você tem que utilizar verbos imperativos, como compre agora, inscreva-se, ou saiba mais, atualização desejada é clara e fácil de ser executada. Ou seja, é uma prova social, depoimentos, por exemplo, uso dos depoimentos e evidências sociais. Claro que isso aqui eu já vi até gente vendendo depoimentos, isso eu acho meio chato, né? Que a pessoa realmente não comprou o produto, então ela não tem um feedback verdadeiro, positivo, né? Daquela marca. Ou seja, usa um depoimento não comprado, mas realmente um depoimento ali de um cliente que realmente comprou e utilizou o seu produto. Então, apresente casos de sucesso, depoimentos de clientes, né? Muitas vezes isso é bem visto dentro de uma landing page, por exemplo. Você pode usar o storytelling, né? Que a narrativa, ela é uma ferramenta poderosa para desenvolver e conectar emocionalmente com o leitor, ou seja, contar uma história para ele, né? Conte histórias relevantes, os exemplos práticos, que personagens que possam representar o público-alvo, gerando identificação e empatia. Ou seja, a Joãozinho... Deixa eu pensar. Ah, Joãozinho não tinha uma barba fechada, ele não gostava da sua barba de falhas, até que ele decidiu dar uma chance para um determinado produto e depois de um tratamento, ele viu a sua barba melhorar o resultado. Então, tem ali uma historinha. Destaque os benefícios, né? Então, a descrever sobre um produto, serviço ou ideia, foque nos seus benefícios, no que ele pode resolver determinado problema do usuário e do cliente, né? Satisfazer uma necessidade, melhorar a vida dele, apresentar os diferenciais e vantagens de forma clara e convincente, né? E essa parte dos diferenciais é bem importante, porque não vai ter só você, provavelmente, em algum nicho que você queira atuar. Bom, e aqui a colinha, né? Ou seja, conheça o público-alvo, que é pesquisar e compreender as características demográficas, interesses, necessidades e desejos do público-alvo. Crie um título cativante. O que é isso? Desenvolver um título impactante, que desperte a curiosidade e motiva a leitura do texto. Utilize storytelling, que é o quê? Utilize técnicas de narrativa para envolver o leitor, criar conexão emocional e transmitir a mensagem de forma envolvente. Destaque os benefícios, né? Foque bastante nos benefícios que seu produto, serviço ou ideia oferece e mostre como ele pode resolver o problema, satisfazer as necessidades. E utilize chamadas para ação, né? Ou seja, usar a utilizar um verbo no imperativo e incentivar o leitor a tomar uma ação específica. Tenha uma prova social e depoimentos, claro, depoimentos verdadeiros, para que os clientes satisfeitos, estatísticas relevantes e evidências sociais, para aumentar a credibilidade do texto, use técnicas de persuasão, que é o quê? Utilizar gatilhos mentais, como escassez, autoridade, prova social, para tudo isso persuadir o leitor a tomar alguma ação ali de imediato. Faça revisão e edição, ou seja, edite e revise o seu texto para garantir clareza, ou seja, se coloca no lugar do seu cliente, né? Se imagina ele lendo esse texto, vê se faz sentido, vê se ele é persuasivo para que ele tome aquela determinada ação, ou seja, tem que ser conciso e tem que ser uma boa gramática, né? Uma boa correção gramatical. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o último slide. Desde já, novamente, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, trazendo sugestões de quais temas você quer que eu debata aqui também. E, claro, me segue aqui no LinkedIn, que aqui eu vou te dar uma atenção maior, tá bom? Bom, é isso e até a próxima.